Após dois anos amargando prejuízos por conta da pandemia do coronavírus, Solange, dona de um bar e restaurante no Cheché, triplicou as contas para atender a clientela durante o Réveillon. Todos os comércios, né? Tivemos que reforçar o estoque, o número de turistas aumentou muito, entendeu? E desde semana passada, que terminou o Natal, aumentou muito o movimento, as pousadas cheias, quase não tem reserva mais. Entendeu? Estamos bem otimistas com isso, que depois de dois anos de pandemia, a gente está esperançoso com esse movimento, né? Ainda de acordo com a empresária, que também é presidente da Associação de Comerciantes, Hotéis e Similares do Farol, a taxa de ocupação de leitos em hotéis e pousadas da praia campista atingiu 100% para a chegada de 2023. Para os comerciantes, um dos motivos da alta procura de visitantes é a programação diversificada. Esse ano, o Farol volta a sediar os tradicionais shows no Palco Oficial e Lagamar, além de toda a empolgação dos treios elétricos. A expectativa é boa, né? É uma das melhores, né? O verão está começando bem em 2023, é melhor que em 2022, né? O Farol está bombando, está cheio. A expectativa nossa é muito boa aí para esse verão 2023. E os turistas também têm boas expectativas para este verão no Farol. Eu acredito que o verão vai ser muito bom, viu? Porque é tanto tempo, né? Que as pessoas ficaram na restrição por conta da pandemia e agora a gente vai poder aproveitar mais um pouco. 2023 é sensacional, né? O povo agora se reunindo na praia campista, né? E vamos curtir o verão aí na paz aí. Segundo a presidente da ASCOM, depois de um período difícil, a sensação é de otimismo para a temporada de verão. Estamos torcendo que dê tudo certo, né? Que para a gente é importante que a gente vive mais do verão. A gente até queria que fosse o ano todo, mas infelizmente a praia é assim mesmo. É só verão. Não, não. Obrigado.